Olá, minhas delicinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou dar uma dica super bacana para você melhorar o relacionamento com o seu boy, com a sua girl. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu estou deixando aqui embaixo na e-book de informação um link pronta para romance para você aprender a selecionar e atrair o boy que você quiser. E a dica que eu vou dar aqui é para você sair com o seu parceiro para dançar. Isso mesmo! Eu li uma reportagem muito legal e eu queria dividir com vocês. Foi feito um estudo e chegou à conclusão de que a dança ajuda muito no relacionamento do casal. Por meio da dança é possível treinar papéis conjugais, como conduzir, ser conduzido, se entregar, confiar, enfim, é um bom exercício para que se estabeleça vínculos aí entre o casal. E sem falar que exercita o corpo, exercita a mente, né? É legal, é divertido, faz com que o casal fique cada vez mais unido. Isso é tudo baseado em fatos científicos, tá? Foi feito, inclusive, um estudo sobre isso, tá? Em Frankfurt, na Alemanha, em 2009, eles chegaram à conclusão que o tango, em especial, pode ser uma excelente terapia de casais, pois revigora os parceiros, combate o estresse e proporciona a reaproximação dos pares. Sem falar que o tango é uma dança dramática, né? É uma dança que envolve sedução. Eu adoro, maravilhoso! E o bacana da dança também é que o casal redescobre o prazer de estar junto, sabe? Porque às vezes na rotina, no dia a dia, a gente vai se acostumando com o outro, vai deixando o outro pra lá. A dança, ela puxa esse outro pra você e faz você ver esse outro na sua frente. Muito bacana! Claro que é bom que role uma rotina aí, pelo menos uma vez por semana, vocês saiam pra dançar e tudo mais. E é bom que depois da dança, pode rolar um passeio aí, isso vai fazer com que vocês se aproximem mais. E você aí de casa, gosta de dançar com o seu parceiro? Vai começar a dançar agora? Me conte aqui nos comentários, porque eu sou curiosa e eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas só um clique você, já estará inscrito. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, tenho certeza que elas serão muito beneficiadas com todo o conteúdo que eu apresento aqui. Me sigam lá nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo na inbox de informação. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!